Amém, irmãos? Glória a Deus Nessa campanha de clamor eu não tenho dúvidas que há uma guerra, há uma luta em todos os sentidos Primeiro para que você não receba, para que não chegue até você a palavra Para que você não seja abençoado Para que aquele que não esteja focado em qualquer coisa faz o sair, ou abandonar, ou desistir, ou parar É assim que funciona no reino de Deus A obra de Deus desde que começou de Gênesis a Apocalipse nos mostra um reino de pessoas corajosas que assumiram a ser cristãos de verdade enfrentarem lutas e prosseguir diante do evangelho de Cristo Continuarem para a glória de Deus Vivenciarem o extraordinário do Senhor Isso não mudou, não vai mudar e nunca mudará Só vai permanecer, prevalecer e crescer os que estão dispostos a guerrear Os que estão dispostos a lutar Estão dispostos a suportar pressão, cobrança Repreensão, correção É esses que vão crescer e vão prosperar Para a glória de Jesus Cristo Isto é bíblico, é a palavra de Deus Infelizmente a igreja tem inchado no Brasil Não crescido, tem inchado Onde todo mundo é crente, onde todo mundo é evangélico Onde todo mundo conhece a Deus Mas fala um A para ele para você ver se ele não abandona tudo E ainda fala mal, ainda que desviou do evangelho Isto não é evangelho Jesus foi perseguido Foi crucificado Foi morto Apanhou Foi chicoteado Muitas vezes Paulo Pedro João Teve a cabeça cortada e colocada numa bandeja de prata Este é o evangelho de Cristo De homens e mulheres de coragem Pessoas corajosas Que querem vencer Que sabem que não vai ser fácil As evidências cada vez mais afirmam Que Jesus está voltando Qual, pastor? A prova dessa doença maldita Que está entrando no mundo através da China Simplesmente o país mais populoso do mundo Está contaminado Com uma doença que é transmissível Se Jesus não tivesse Se nos foram os sinais de Jesus Eu não sei mais o que nós vamos esperar Porque está escrito Que nos últimos dias tudo isso aconteceria Guerras Brigas Todas essas pragas e doenças se manifestariam E a gente quer dizer Puxa, e agora? E agora a Bíblia diz Que aquele que é do Senhor Praga alguma chegará à sua tenda Doença alguma chegará até mim e até você Porque nós pertencemos ao Senhor Agora escute Essa promessa não é para quem frequenta uma igreja Essa promessa não é para quem frequenta uma igreja Essa promessa é para quem é crente de verdade Essa é a diferença Porque às vezes a gente tem a sensação Oh glória a Deus Eu estou na tua casa Eu falo, não falta um culto Só que não tem vida com Deus Não resolve A promessa está para aquele que submete Abraão recebeu essa promessa e disse Se você obedecer a minha voz E atentamente deres ouvido ao meu mandamento Tudo o que você fizer vai ser bendito Você vai ser abençoado a tudo o que você fizer E aquele que se levantar contra você Vai ser amaldiçoado Essa promessa está sobre aqueles que são de Deus Aquele que é de Deus não precisa se justificar E nem se defender O próprio Deus os defenderá Porque isso é promessa de Deus Então em nome de Jesus A gente não sabe que dia que Jesus vai voltar A Bíblia fala sobre isso Ele virá como ladrão Nem um ladrão avisa Virá, pode ser hoje, pode ser agora, daqui um minuto Pode ser daqui um segundo Pode ser para alguém que antes Através de Deus recolher alguém Ele é quem sabe Então nós precisamos estar atentos em nome de Jesus Cristo Eu quero compartilhar com você uma palavra Em cima deste tema que nós estamos pregando Sobre o clamor E Deus na verdade me deu mais de uma palavra Já me dado uma palavra Sobre Ana Talvez eu possa até citar alguma coisa Mas Deus mudou a palavra Eu estava meditando sobre Ana Sobre quando na verdade ela tinha um comportamento Talvez até pregue isso um desses dias Que são sete de quartas-feiras Mas hoje Deus me colocou uma outra palavra no coração E eu quero compartilhar com você É uma passagem bastante conhecida Antes de compartilhar com você Eu quero entrar definitivamente no versículo A qual eu quero pregar Eu quero que você receba toda essa repreensão Que está sendo ministrada aqui no altar Para que você cresça Para que você prospere Em nome de Jesus Cristo Para que você não esmureça E não enfraqueça Pelo contrário O processo de forjar De ser levado no fogo E levantar Levar a pancada É o processo Que faz você ficar cada vez mais forte Para a glória de Jesus Cristo E esse processo Vem através de mensagens Vem através de pregações Vem através do pastor da igreja Vem através de irmãos Que você vive Que é uma lixa na sua vida Que é só o sangue de Jesus Que você ajuda E eles falam mal de você Que você ora por eles E eles detupam você Mas fazer o que? Isso faz parte do evangelho Você dá vida Você ajuda Você clama Mas eles fazem reunião Para falar mal de você Mas quem te justifica É o senhor dos exércitos Isto é ser forjado Isto é você ser apontado É passar provações Mas nada disso pode nos parar De olhar para Cristo Porque ninguém entrou aqui Por causa de um homem e de uma mulher Nós entramos aqui por causa de um Chamado Jesus Cristo de Nazaré Então é para ele Que nós temos que fazer Para a glória de Jesus Cristo Quantos estão recebendo Essa palavra? Diga glória a Deus Nós temos clamado Aqui no começo A adoração Obrigado os amados Louvor E vamos continuar Clamando em nome De Jesus Cristo Vamos continuar Adorando esse Deus Em Jeremias 33 3 Antes de entrar na mensagem Eu quero aqui dar a introdução Sobre essa palavra Que nós falamos na semana passada E que tem tudo a ver Com a mensagem E que não vai mudar Em nenhum momento Porque aqui está a resposta De Deus Daquilo que nós estamos fazendo Esta campanha Não é uma campanha Bolada por mim Pela pastora Por alguém aqui da igreja Parte de marketing Que nós não temos Esta campanha É direcionada Pelo Espírito Santo de Deus Quando domingo Nós pregamos sobre Jacó Quando Deus mudou o seu nome E Deus só mudou o nome dele Quando ele clamou a Deus Me dá a sua bênção Para depois subir Ele lutou Guerriou Brigou com o anjo Não aconteceu nada Mas quando ele clama a Deus Deus para E fala Agora eu vou mudar O teu nome Jeremias 33 3 Está sendo projetado Aqui em cima Diz a palavra de Deus Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Há uma garantia O Senhor dizendo Esta não é a resposta Do pastor De um membro De uma pessoa Não É Deus falando Clama a mim Responder-te-ei Anunciar-te-ei Coisas grandes e firmes Que não sabes Quando nós clamamos o Senhor Ele Pela sua misericórdia Porque Deus não sabe nem responder Por muitas vezes Deus podia ficar Deixar a gente falando sozinho Ignorar a gente Porque nós não somos merecedores De ouvir a sua voz Primeiro por causa Do nosso comportamento Do nosso testemunho Na nossa vida Quer dizer Deus Ele se Reduz Se Toma a forma de homem Para morrer a morte A morte de cruz Sendo Deus Não ter usurpação De ser igual a Deus E se esvazia Para ser o menor Para morrer na cruz Por nós Pecadores e falhos Olha o amor Desse Deus 1 Coríntios 13 Fala desse amor Ágape O amor inefável Quer dizer Inexplicável Que só este Deus Que nos criou Nos gerou O amor de pai Que só um pai Que ama De verdade É quem suporta Um filho rebelde Um filho Que se levanta contra Um filho Que faz mal Um filho Que só faz O que não presta Um filho Que só envergonha o pai Um filho Que não dá testemunho Um filho Que não faz nada É para agregar Só um pai bom Misericordioso Que fica na porta Da fazenda Esperando para restituir Tudo de novo Só um pai bom Para fazer isso Porque ninguém mais Faria isso Ninguém suportaria nós Ninguém suportaria A nossa conduta Mas pela misericórdia De Cristo Este pai Ele não muda O pecado Não muda A paternidade Ainda você continua Tendo o sangue Do seu pai E ele vai cuidar E vai estar na porta Aguardando você Em nome de Jesus Por isso que ele responde E esta palavra Que parece ser dura Eu pregando para você Começa em mim A mesma palavra Começa na minha vida É para a minha vida Esta dureza Esta firmeza Não é para você É para mim É para quem quer receber Quem não quiser Descarte e continue Vivendo como você quiser Mas quem quiser receber Entenda Nós não merecemos Ter o amor desse pai Porque nós só o envergonhamos Nós só o decepcionamos Nós só o traímos Nós só se justificamos Pai, sabe o que é? Eu errei Porque o meu amigo Falou isso Não, não Você errou Porque você não tem vergonha Na sua cara Ponto final A gente é tão Sem escrúpulo Que a gente quer justificar O nosso erro Culpando alguém Foi o que Adão e Eva fizeram Chama-se Síndrome de Satanás Síndrome de Lúcifer Quando Lúcifer Começou a achar Que queria ser igual a Deus Deus já mandou logo ele Para o lugar dele Que é o inferno Deus não divide a sua glória Aí quando ele chega Diante de Adão e Eva O que ela chega para Jesus Para Deus Para falar o que para eles Ah, sabe o que é O problema é a serpente O problema é o marido O problema é a mulher Que tu me deste Por que a gente não tem vergonha Na cara e fala Eu que não sou homem De me converter E me posicionar E ser um crente de verdade Eu que errei Senhor, me perdoa Sou eu que estou errado O senhor falou comigo O senhor não falou com a serpente O senhor falou comigo Não falou com o fruto O senhor falou comigo Não falou com a árvore do jardim O senhor falou comigo Por que eu estou culpando os outros A culpa é minha Eu me arrependo Como Davi o fez Eu pequei E preciso pagar o preço É consciência de erro É só assim que a gente se converte É só assim que a gente vence Eu disse É todo dia Chega mensagem pra mim De pessoa Dizendo Ó pastor Eu prometo Eu estava perdido assim Fazendo isso Fazendo aquilo Eu fiquei um mês Pastor Mas o diabo é terrível Eu fui lá Depois de um mês Errei tudo de novo Eu vou dizer O diabo coisa nenhuma É você que não se posicionou E não criou vergonha na sua cara Porque o diabo faz isso com você E faz isso comigo também A diferença é nenhuma Deus não faz acepção de pessoas Para de ser pior que os outros Para de ser apalhaçada O que é que o Senhor me orienta? Eu oriento pra você Se posicionar pra sempre É renunciar a carne pra sempre A Bíblia diz que a carne é corrompida Se você inclinar pra carne Você colhe morte Se inclinar pro Espírito Colhe vida É pecou porque está inclinando pra carne Pecou porque está dando ouvido ao diabo Pecou porque está se alimentando O que não presta Se você encher da palavra Do poder de Deus Da unção de Deus A sua carne será mortificada Todos os dias Para a glória de Jesus A palavra é clara Só que a gente quer inventar E justificar Então o que foi? Não é Sabe o que é? É a serpente Ela me não sei o que Não e você? Não foi Foi a mulher E a mulher? Não e a mulher? Não foi o meu marido E o marido? Não a serpente Depois a mulher Não foi a mulher que tu me deste Quer dizer A culpa é tua Deus falou Essa história eu conheço lá no Éden E eu só entrei na história Porque eu tenho misericórdia Porque eu ainda sou pai Porque é o pai que nos criou E nos escolheu Deus é tão misericordioso por nós Que ele diz o seguinte Não fosse vós que escolhesse a minha Quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão Ah, e quem quer? Ah, eu não quero Eu não quero Jesus disse Eu escolhi você Não foi você que me escolheu Ah, eu acho que eu não quero aceitar Jesus não Jesus Continua sendo Jesus Sem eu e você Agora sem eu e você Sem Jesus Não somos nada Essa é a diferença A diferença é só essa Clama a mim Que ele vai responder O poder do clamor Faz a mudança em tudo Esta revelação de Deus É algo muito forte Nós entendemos que este ano É o ano da porção dobrada E para que o dobrado de Deus aconteça Precisamos fazer o dobro Em posicionamento Em renúncia Em busca Em abrir mão do que é prazer Do que é gostoso Do que é interessante Ah, mas não sei o que Mas isso Ai, ai A carne é fraca Jesus já falou faz tempo A carne é fraca Por isso busque alimento o espírito Clame a mim Renuncia a si mesmo Tome a tua cruz E siga-me Aquele que quiser vir após mim Renuncie a si mesmo É renúncia Evangelho de Cristo É renúncia É pra quem quer de verdade Ser homem e mulher de Deus Que tem coragem de dizer Eu vou vencer E no final Nos últimos dias Você vai dizer Valeu a pena Ser fiel a Deus Abra comigo em Mateus Capítulo 20 Por favor Evangelho de Mateus Capítulo 20 Por favor Evangelho de Mateus Capítulo 20 Verso de número 29 Aliás, perdão Mateus Abre comigo Pode ser em Marcos também Pode ser em Marcos Acho que aqui é melhor Marcos Tá perto O evangelho aí Vai pro livro de Marcos Capítulo 10 Porque Mateus 20 Fala também É a mesma passagem Fala em Mateus 20 Fala em Lucas 18 E fala em Marcos 10 É a mesma passagem Com visão e ângulo diferente Os quatro evangelhos Fala-se do mesmo assunto Como assim, pastor? Eu vou dar um exemplo pra você Quantos estão olhando Pro pastor aqui na frente Levante a mão bem alto Quero ver Bem alto Uns que não estão olhando Pra nada Porque não levantaram a mão Então Quantos estão olhando Estão aqui no culto Olhando pro pastor Levante a mão bem alto Quero ver Em nome de Jesus Amém Obrigado, queridos Hoje o pastor Tá afiado pra repreender Cuidado, hein Cuidado comigo Quantos estão olhando Pro pastor Diga amém Agora escute uma coisa Você tá no mesmo lugar Que eu, sim ou não? Quantos estão no mesmo ambiente Diga, eu estou Todos nós estamos No mesmo ambiente Assim estavam Mateus Marcos, Lucas e João Só que escute uma coisa No mesmo ambiente Você está olhando pra mim Não é pra você olhar É só pra você entender A revelação Você que está olhando pra mim No mesmo ambiente Você sabe o que tá acontecendo Lá na rua agora? Eu tô no mesmo lugar Que você e estou vendo Atrás de você Lá na rua que tá passando São visões no mesmo espaço De forma De ângulos diferentes Da mesma forma Eu não sei Se tem alguém aqui atrás Se apagou a luz Se queimou a lâmpada Se passou um anjo Correndo atrás de mim Eu não tô vendo atrás Eu tô olhando pra frente Quer dizer, eu tô no mesmo lugar São visões diferentes É isso que aconteceu Nos evangelhos Eles estavam no mesmo lugar E compartilharam Aquilo que eles viam Quantos entenderam Diga amém Então no evangelho de Marcos Como eu disse Marcos e Mateus e Lucas Falam a mesma coisa Evangelho de Marcos Capítulo 46 Perdão Versículo 46 Marcos 10 Versículo 46 Marcos 10 Versículo 46 Quem abriu diga amém Glória a Deus Diz assim a palavra do Senhor Depois foram pra Jericó Diga depois foram pra Jericó E saindo ele de Jericó Com seus discípulos Jesus estava caminhando Com seus discípulos Fazendo a obra Depois foram pra Jericó E saindo ele De Jericó Com seus discípulos Estavam lá Fazendo a obra E agora estavam saindo De Jericó E uma grande multidão Bartimeu O cego O filho de Timeu Estava sentado Junto ao caminho A outra versão diz A beira do caminho Mendigando Quer dizer Eles estavam saindo De Jericó Havia um homem O que era Jesus De Nazaré Começou a Você pode melhorar O nome de Jesus Começou a Dá pra fazer Dá pra fazer no mínimo Triplo mais forte Nesta tradução Nesta tradução Diz dizer a mesma coisa Que fala Mas falar é totalmente Diferente de clamar Senão a Bíblia não ia falar Ele começou a clamar E a dizer Quer dizer Ele clamava E falava Ele gritava E gritava E ouvindo que era Jesus Nazaré Começou a Começou a aclamar E a dizer O que ele começou Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim A Bíblia diz Que ele começou A aclamar Ele começou A gritar Aqui o Evangelho Vai nos dizer isso E nos confirmar Isso de forma Muito clara E muitos Os repreendiam Pra que se calasse Todos que estavam ali Muitos daqueles que estavam Não todos Mas a Bíblia diz Que muitos Que estavam ali E a grande maioria Dizia pra ele Meu Cala sua boca Fica quieto Para de falar Meu Deus Fica enchendo Fica falando Fica reclamando Pelo amor de Deus Eu não quero mais Ouvir a sua voz Para de falar Não quero te ouvir A Bíblia diz Que eles começaram A repreender ele Ele clamava Jesus Filho de Davi Tem misericórdia E muitos Repreendiam Pra que se calasse Mas olha o que diz a Bíblia Mas ele Clamava Cada vez Mais Ele clamava Cada vez Mais Filho de Davi E ele clamava A mesma coisa Tem misericórdia De mim Olha isso Eu não sei Quantas vezes Mas a Bíblia diz que ele estava Clamando Quer dizer Ele não só clamou Ele estava clamando E não parava de clamar E cada vez mais A multidão dizia Cala Fica quieto Para de encher E repreendia A Bíblia diz que ele começou Eu creio Pela sensibilidade Por ele ser um cego O cego tem uma percepção E um sentido Completamente diferente Daquele que enxerga Um cego Ele consegue ler Ele lê Em braile Se eu não me engano É isso? É braile que fala? Ele lê Não só através das mãos Ele lê através dos pés Também Se você entrar num banco Hoje é obrigatório Alguns lugares Que são Que é público Tem aqueles relevos No chão Em borrachas Para que marquem A sinalização Para onde vai até o caixa Para onde é o gerente Para onde é isso Quer dizer Eles conseguem ler Por aqueles relevos Perceba que ele tem Uma percepção diferente Ele não enxerga A sua audição Provavelmente É muito mais aguçada É muito mais sensível Ele tem que usar Outros sentidos Para suprir Aquilo que ele não tem Imagina a multidão Clamando Gritando Dizendo Cala a boca Fica quieto Para com isso Para de encher Para de falar Só que a Bíblia Diz que Jesus Estava passando Saindo de Jericó E ele estava A beira do caminho Jesus estava saindo Da cidade Estava indo embora Passaram por ali Estava indo embora Ele Tendo a percepção Que Jesus passava Clamava E gritava Cada vez mais alto Jesus filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi E o povo Dizia Cala a boca Fica quieto Para de falar Para com isso Está me enchendo E não sei o que Acredito que as pessoas Deviam bater nele Cutucar ele Falar para ele Chacoalhar E escute uma coisa Esse homem Teve muita coragem Primeiro Porque ele Se alguém desse um tapa nele Ele não ia saber De onde foi Não Ele era cego Ele era debilitado Quer dizer Ele tinha uma condição Em um dos seus sentidos Que não funcionavam E que desabilitavam Para que pudesse Até mesmo Se livrar de uma pedrada De alguém Derrubar no chão De alguém bater Amarrar ele Fazer qualquer maldade Com ele Quer dizer Ele sabia Que ele era inferior Aquilo Mas Porque ele Queria viver Um milagre Porque ele necessitava Deste milagre A Bíblia diz Que ele clamava mais E por que ele Clamava cada vez mais Pela sua percepção Eu imagino Quando Jesus Passou no caminho Porque Jesus É o caminho A verdade É a vida Quem é aquele Que é de Jesus Não fica à beira Do caminho Ele está no caminho Ele anda no caminho Ele vive no caminho Ele obedece Está com o caminho Mas a Bíblia diz Que este moço Filho de Timeu Bartimeu Estava lá À beira do caminho Mendigando Escute A primeira coisa Que Deus nos observa Ensinar é o seguinte Todo aquele Que sai do caminho Fica mendigando Todo aquele Que sai de Jesus Vive uma vida De desgraça Todo aquele Que abandona A casa do pai E vai parar No chiqueiro Todo aquele Que não quer Obedecer mais a Deus A sua vida É de tristeza De dor De sofrimento De perda E é de prova E é de luta Porque A beira do caminho É chamado marginal Fora da margem Deus está dizendo Que ele quer pegar Marginais hoje E colocar no caminho E dizer Eu vou transformar Tua história Para que você Seja de Deus Para minha glória Escute isso A palavra marginal É tão pejorativa Que há uma empresa De alimentos Para animais Para cachorros Chamada aqui em São Paulo E foi criada aqui Criada na marginal Em São Paulo Chamada Marginal Pet Marginal Quantos lembram disso? Mudaram o nome Para pets Porque essa empresa Não ficou só em São Paulo Ela cresceu E foi para o Rio de Janeiro Só que quando chegou Em Rio de Janeiro Marginal Lá foi muito mal visto Ninguém queria consumir Desta empresa Porque marginal Não é bem quisto E nem visto Em lugar nenhum Porque marginal Está à beira da margem Está fora É alguém que não faz parte É alguém que rouba É alguém que mata É alguém que faz mal Ele é uma pessoa Que está completamente excluída É aquele que está fora do caminho Escute isso Até esta empresa Teve que mudar o nome Para que pudesse ter clientes Abençoa Deus está dizendo Eu quero tirar você Da beira do caminho Da marginalidade De colocar no meu caminho Para você viver a glória Escute isso Ele clamava cada vez mais Por que ele clamava cada vez mais? Eu acredito que pela sua percepção E audição E sentidos aguçados Ele percebe que Jesus passa perto dele E ele grita E ele clama Quer dizer A Bíblia não fala em nenhum momento Que Jesus não ouviu Só que a Bíblia nos mostra Jesus Que é o que aconteceu Continua caminhando no caminho E ele vai andando E ele vai andando E a Bíblia diz que O Bartimeu vai gritando cada vez Mais Por que? Porque ele percebeu Que cada hora Jesus estava mais Jesus estava cada vez mais Você pode entender comigo Estava onde Jesus? Mais longe Ele diz Pronto Jesus está saindo da cidade Acabou Perdi A minha única esperança Está em Jesus Cristo de Nazaré Só ele pode me tirar da margem Só ele pode me tirar da beira Só ele pode tirar um perdido Um mendigo Um cego E fazer ele viver milagre Se ele for embora E eu parar de clamar A minha vida vai ser um caos Quantas pessoas Estão vivendo a margem Estão cegas espiritualmente Estão perdidas Longe de Cristo Jesus está passando E você está calado Quantas pessoas Querem viver com Cristo Andar com Cristo Dizer que estão com Ele Mas nunca sequer clamaram O seu nome Jesus está dizendo Aquele que me serve Aquele que quer me servir E ser salvo Não deve se envergonhar de mim Primeiro ponto Temos que confessar Jesus Publicamente Diante de todas as testemunhas O aceitando Como o Senhor E salvador Das nossas vidas Porque no dia de Cristo Ele O dia da salvação Do julgamento Ele nos apresentará Diante do Pai Quem não se envergonhou De mim na terra Eu não me envergonharei Dele no céu Deus está dizendo Por que tem gente calada? Porque tem vergonha de Jesus Porque tem gente Que não adora Porque tem medo Do visitante Está tudo louco Dando glória a Deus Escute uma coisa O sermão do seu lado Não pode fazer nada Por você Mas aquele que clama Você pode ter certeza Que ele vai mudar A tua história O que que pensou Neste homem? Quem está mandando Eu ficar quieto Não pode mudar Minha vida Quem está impedindo Minha adoração Não faz nada Por mim Quantas pessoas Nos chamaram De loucas Porque se tornamos Cristãos E fomos para a igreja Você é louco Você vai para a igreja Dar dinheiro para pastor Que besta Que você é Que tonto Que você é Quer dizer A pessoa dá Na droga Na prostituição Dá na bebida Dá para tudo Que é lugar Que acaba com a vida dela Ela é inteligente Mas quando você vem Para a igreja Você é besta São pessoas espertas Bem inteligentes Que querem nos calar Tem pessoas Que querem ter a capa Tem pessoas Que querem a unção dobrada E ela vai dizer Para Para de ir atrás De Elias Eliseu Para de ir Para de ir Fica quieto Para de ir Você vai aonde Aí chega Você está perdendo o tempo Deus vai levar ele Lá ele vai embora Eliseu dizia Eu pensei Calai-vos Calai-vos Eu sei o que eu quero Eu sei para onde eu estou indo Eu sei o que eu estou fazendo O diabo quer que você não venha Sabe por que? Quando você vem aqui Você ouve uma palavra dessa E ele diz hoje Eu vou tirar você da margem E vou te colocar no caminho E vou mudar a tua história Porque só eu posso fazer isso Jesus de Nazaré Isso não é que Isso não é que Não é só aqui Ai aqui é colar Não Em muitas igrejas Quando elas vão crescendo Os pastores falam Faz o seguinte Vamos fazer um culto pentecostal Específico Para quem é membro Vai que vem um visitante Ele vai se escandalizar Não dá muito glória a Deus Porque ele não vai entender Olha não faz isso Se Deus Você levantar no mistério E dar um glória a Deus Ou rodopiar Não são aí Pelo amor de Deus Vão achar que é macumba Entenda Ele vai na macumba Ele vai na cartomante Ele lê a cata Ele vai na taroa Ele vai no satanás Mas quando vem para a igreja Tem que pedir o poder Do Espírito Santo Meu irmão Você está aqui É para adorar a Deus Você está aqui É para glorificar a Ele Você está aqui E o problema é dEle Se Ele não quer se converter Por causa disso É problema é dEle Ele não quer mesmo Mas se você está aqui Para adorar a Jesus Continue clamando Continue clamando Mais alto Mais alto Mais alto É para Ele O clamor é para Ele Às vezes eu pensei Muitas vezes eu comigo Você grita demais Você fala muito alto Você faz assim Meu Deus vai espantar Escute uma coisa O meu negócio É com Ele Eu disse Quando eu ia no estádio De futebol Eu gritava para alguém Correndo atrás da bola Que nunca me deu um real Que pelo contrário Você corria A risco de morrer Se você não gritasse Te espancavam Te batiam A risco de apanhar Pela outra torcida Porque só para assistir Alguém correndo atrás de uma bola E ninguém fala nada É bonito Você vai para o carnaval Se prostitui Sai com 30 pessoas Sai Ganha todo mundo Ganha doença Ganha desgraça Ganha miséria Ganha tudo o que você queria Ninguém fala nada Mas você vem para a igreja Tem que ficar quieto Tem que ficar assim Respeita Reverência 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 a quem A minha Bíblia diz que O meu Deus tem uma voz De muitas águas Você já ouviu O mar bravo Tu já ouviu Uma cachoeira Em voz de Iguaçu Cair na água Para tudo A Bíblia diz que A voz dele é de muitas águas A voz dele é como um trovão A voz dele é poderosa É forte A voz do meu Deus Não é covarde Não é mirrada Quando ele chamou Lázaro Ele não falou Vem Lázaro Ele gritou Lázaro Vem para fora Aí tem gente que fala Não, não sei o que Você já trabalhou O dia inteiro Cansado de chegar no culto Eu vi palestra Não, não é fácil Esse homem gritava Cada vez mais Porque ele sabia O que queria Só clama Quem sabe O que quer Uns ainda não entenderam Aleluia 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 Só clama Aquele que sabe De quem o quer O que quer E de quem quer O que é que você precisa Olha Jesus passando Irmão A Bíblia diz Olha isso Que Jesus era onipresente Não como assim pastor Ele tinha todo o poder Ele é o próprio Deus na terra Ele se tornou carne Ele renunciou ao poder Abrindo mão de ser Deus E se tornou e foi mão de homem Mas era 100% Deus Ele tinha toda a revelação Condução do Espírito Guiado por Deus O tempo todo Imagina ele Presta atenção Jesus caminhando Ele criou O outro coitado Fulano esguelando Perdendo a voz É cego E Jesus ouvindo Jesus Jesus diz Eu vou continuar Para ver até quanto De verdade Ele quer a mudança Na vida dele Porque as vezes A gente clama a Deus Mas eu orei E Deus não respondeu Eu falei Você canta A música do mundo Você canta Fala Xinga Meio mundo Fala que não presta O tempo inteiro Faz uma oração De um minuto Tá cansado E fala que você orou Deus fala Peraí O que ele quer de verdade Tem vergonha de mim Olha quando chega os outros Ai Deus é bom Então meu Aquele futebol Aquilo lá Da hora Aquilo lá Sério Não É De Jesus Parece uma lagartixa Já viu lagartixa falando Eu nunca vi Eu não falo Aquela boca de lagartixa Branco que nem uma lagartixa Parado pálido espiritualmente Pra falar de Jesus Mas pra falar daqui Ah meu irmão Você precisa ver Aquele jogo Qual? Qual? Aquele jogo Aquele Aquela série Aquela série Do cão Aquela série Você precisa ver Mas fala com autoridade Qual é essa Bíblia Qual? Jó Livro de Jó Livro de Tito Tito O que é Tito? O que é isso? Não conhece a Bíblia A gente só conhece Aquilo que a gente ama A gente só domina Aquilo que a gente ama Tu já pegou Uma senhorinha analfabeta Que conhece Trezentas e cinquenta mil Receitas de cor Ela é analfabeta Mas como que ela sabe? Porque aquilo que a gente ama Você não precisa nem estudar Você faz com toda excelência Aí passa um carro na rua Você fala Olha que legal Quem é? Quem é? Aqueles que Quantos conhecem Opala Que já ouviu falar do Opala? Levanta a mão É velho É velho Quantos já sonharam Ter um diplomata Um Comodoro Levanta a mão assim É mais velho ainda Aí uma pessoa fala Nossa é um diplomata É um Comodoro É um Opala É um Averique Alguém fala assim Não, não É uma Averique Esse aí é um V12 É um V8 Roda 37 Motor não sei o que Você fala Calma, não sei Nem viu o carro Mas é Pelo barulho Eu já conheço Aí você fala pra ele Mas você conhece Salmos 1? É muito difícil Ler a Bíblia É difícil Porque a gente Não se interessa É difícil Porque a gente Não ama Porque quando você Passa a amar a Deus Você fala Eu quero mais A sua presença Quando você Passa a amar a Deus Você fala Alguém fala Para, para, para Tu tá ficando religioso demais Tu tá indo pra igreja Já é duas vezes por semana Pelo amor de Deus Não faz isso Tá parecendo aqueles crentes Não sei o que Você vai dizer Eu vou aclamar Cada vez mais alto Jesus 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 Filho de Davi Tem compaixão de mim Eu quero mais Eu quero mais Quarto é pouco Sexto é pouco Domingo é pouco Eu preciso mais da presença Eu preciso mais do poder Receba de Deus Sobre a sua vida Mais aí Que revelação de Deus Leia a Bíblia Ore Mas tem uma fresca do céu Hoje pra você aqui Você nem precisou fazer muito Ele vai te liberar uma agora Quem quer mais de Deus Não pode parar de clamar Quem quer mais de Deus Tem que clamar cada vez mais alto Quer mais uma revelação poderosa dos céus As provações querem nos calar E fazer parar de clamar O que que aconteceu com aquele homem? Com o Bartimeu? Cala a boca Para de falar Tá cansando Tem muita gente que fala Pastor eu clamei Eu orei Mas é tanta luta Não tenho nem força Mais pra clamar Eu tô triste Porque apareceu uma enfermidade O médico falou isso Jesus tá dizendo O seu clamor vai além do diagnóstico O seu clamor vai além da peste Que tá vindo da China O seu clamor vai além de qualquer coisa A minha Bíblia diz Se beber alguma coisa mortífera Não se falar dano algum Se tocar em alguma coisa Não vai fazer mal Porque se você pertence a Deus Mil cairá ao seu lado Dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido Não tenha medo Ande pela fé Aumente o seu clamor Continue no caminho Sai de mendigar E entra no caminho Pra viver a promessa Plena de Deus Sobre a tua vida Ele clamava Mateus Marcos 4 Perdão Verso 48 E muitos os repreendiam Pra que calasse Meu irmão Quando você decide Buscar a benção Você acha que muitos Não vão se levantar Pra parar você? Você acha que quando a glória De Deus está pra chegar Você está do lado O diabo não vai intensificar As forças dele Ele vai dizer Levanta aí Manda mais soldados Do capeta lá Manda mais demônio lá Porque ele está quase chegando Ele está decidido Ele não para Eu vou dizer O diabo tentou Três vezes Jesus no deserto Escute uma coisa Você não pode parar Levante a sua voz Cada vez mais forte E diga Eu não paro Eu não paro Eu continuo Eu clamo Eu adoro Eu busco Eu quero Eu sei pra onde eu estou indo Eu sei o que eu estou fazendo Naquela igreja Eu quero mais aquela paz Na minha casa Eu quero meus filhos Na presença Eu quero um céu No meu casamento Eu quero a glória de Deus Se você quer Vai dando glória Vai dando glória É Deus que faz É Deus que levanta É Deus que ergue É Deus que faz e realiza Para de olhar pro lado Pro outro Olhe pra Cristo Olhe pra Cristo Olhe pra Cristo O Espírito de Deus está dizendo Temos a andar como o homem decidido Como o Bartimeu Como o pastor Não enxergando nada Mas crendo em tudo Não vendo nada Mas vendo tudo Veja pela fé Veja pela fé Está chegando 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 Há pessoas que entraram aqui Dizendo Eu não estou vendo nada Jesus diz Não é por vista É pela fé O Espírito de Deus me revela agora O sentido do cerco Bartimeu É o exemplo de um cristão que não anda por vista É aquele que anda pela fé Você não precisa ver Mas tu está sentindo a presença do Nazareno Quantos estão sentindo a presença que Jesus está passando Quantos estão sentindo a presença que Jesus está aqui neste lugar Se você estivesse sentindo, você estava dando glória Se você estivesse sentindo, você estava clamando Se você estivesse sentindo, estava dizendo Eu estou sentindo a presença dele aqui Eu estou sentindo aqui em casa Eu estou sentindo onde eu estou A glória de Deus está sobre a minha vida Se você veio para ver Jesus Para de se preocupar com quem está do seu lado Receba a glória Aleluia Há muito Bartimeu continuando cego Há muito Bartimeu ainda à beira do caminho Como mendigo, sabe por quê? Ele está preocupado com o que os outros vão pensar Ele está preocupado com o que vai acontecer Se você estiver preocupado com Jesus Esquece o resto Olhe para ele Olhe para ele Olhe para ele Olhe para ele Aleluia Aleluia Ele clamava, ele buscava E eu vou dizer uma coisa Ele não clamava a José Ele não clamava ao vereador Ele não clamava a empresa Ele não clamava o pai nem a mãe Ele não clamava a um bispo ou a um apóstolo Ele sabia que quem tem que clamar Chama-se Jesus Cristo de Nazaré Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Eu sei que hoje tu vai mudar a minha história Cutuca o seu irmão e diga assim Saiba quem que você está clamando Tem gente que acha que vai mudar a vida dele com o negócio dele Tem gente que acha que a vida dele vai ter paz através da empresa dele Jesus está dizendo não É só em Jesus que tem milagre É só em Jesus que tem mudança É só em Jesus que tem casa abençoada Aleluia Tem muitos jogadores de futebol Quando não era nada A mulher dele era a melhor coisa Mas depois que cresceu Ficou bilionário Cadê a mulher? Trocou Isso é uma música Isso é em qualquer lugar Quem não tem foco Por quê? Porque o sucesso dele não está em Cristo Está na riqueza Está no resultado Quando o foco está em Jesus Ele não abençoa só financeiramente Ele abençoa a sua casa A sua família A sua esposa Os seus filhos Os seus irmãos A sua descendência O que adianta você ficar rico e ir para o inferno? Isso não é prosperidade Isso é uma grande desgraça Para encerrar Ele clamava a Jesus sabendo o que estava dizendo E Jesus parando A multidão viu que Jesus não deu bola Aí gritava cada vez mais Cala a boca Para Tu não está vendo que nem Jesus parou para você Mas Jesus estava focado Na fé Jesus estava focado Na determinação O que é que te faz parar de clamar a Jesus? O que é que Olha para mim O que é que te faz parar de clamar a Jesus? É Eu vim três vezes no culto Ainda estou na prova Não vou vir mais não Esse homem Gritava E as pessoas se levantavam Clamava E a coisa ficava pior E ele clamava cada vez Mais Só aguarde Porque Deus Ele está vendo Quanto você está determinado Deus Quer ver A sua Determinação Jesus Ouvindo o clamor Ele para E ele volta atrás do jovem Ele vai até o cego Não Quem quer o milagre Tem que ir até Jesus Mas ele é cego A multidão Presta atenção Que zombava A multidão Que mandava ele calar a boca A multidão Que repreendia Jesus disse que Jesus Parando disse Que o chamasse Para quem que ele falou Que chame Para quem Para os que estavam Dizendo para ele calar Deus está dizendo Para você hoje Quem quer te calar Vai ter que anunciar Que Jesus Mandou aliviar o milagre Vai ter que te chamar E dizer Ele está te chamando E mandou levar Até ele Jesus está dizendo Aquele que quer ver O teu mal Ele sem saber Deus vai usar o inimigo Para abençoar você Ele vai ter que falar Mas eu que estou Atrás dele Jesus disse Chama ele Anuncia ele Traga ele Manda para que ele venha Vai amparando ele Mas como Jesus Ele estava enchendo Estava até mandando ele Calar a boca agora Vai lá anunciar Vai lá falar para ele Porque a bênção dele Chegou agora Ei Relabi Sabe por que Jesus Não foi atrás O Espírito revelou agora Porque Jesus Não sai do caminho Se você quer a bênção Sai da beira Entra no caminho Que ele vai mudar A tua história Ele vai transformar A tua vida Tem gente que quer a bênção Pode aplaudir ele Se é para Jesus Você aplaude Tem gente que quer a bênção Mas quer continuar na beira Eu vou no culto hoje Me abençoe Jesus É um pé no culto Na igreja E outro no mundo É o crente Raimundo Ou é quente Ou é frio Morno Vomitá-lo-ei da minha boca Bem suave Escute isso Olha isso Há uma história Que dizem que Da direita Era o céu Na esquerda Era o inferno Aí tinha um cara Lá em cima do muro Andando no muro Olhando o céu E o inferno Para a direita Ele olhava o céu E no céu Ninguém falava nada Só adorava No céu só Dá para ser melhor No céu só Adorava E no inferno Todo mundo Estribuchando E dizia o seguinte Todos que estavam no inferno Ficavam Aliás No céu Eles adoravam Clamavam E ficavam Vem para cá Vem para cá Chamando para o céu Entra Vem cá Vem cá Com a gente Todos que estavam no céu Adoravam E ficavam convidando Por favor Apurem para cá E aqueles que olhavam Para a esquerda O mesmo homem Que olhava para o céu Ele olhava para o inferno E lá no inferno Ele viu o povo Torrando Gritando Olhando para ele Mas não falava nada Falei É possível Ser crente É chato mesmo Já encontrou Um crente na rua Mas não quer parar De falar É que nem o pastor Rodrigo Quando pega o microfone Não para mais Por favor Vem cá Deixa eu te contar Uma história Deixa eu te falar Algo Deixa eu dizer uma coisa Deixa eu te falar Sobre Bartimeu Deixa eu te contar Uma história Aí o cara em cima Dizuma Que crente chato Esse povo crente É tudo chato Mas esse crente Acho que é o dono Da verdade E ele olhava para o inferno Ninguém abria a boca Olhavam para ele Não falavam nada Aí ele não aguentou Ele olhou para o povo Do inferno Olha para mim aqui Aí um olhado do inferno O que foi? Ele disse o que foi? Eu queria entender O seguinte Aqui eu estou De cima do muro E aqui o povo está falando Falando Me chamando E aqui no inferno Vocês não falam nada Vocês não me chamam Para ir para ir Por que que vocês Não me chamam? Ele disse Porque o muro é nosso Você está em cima do muro? O muro pertence ao diabo O céu é só um lugar O céu não Você não pode andar Um pouco com Deus Um pouco com o diabo A dúvida é do diabo O muro é do diabo O muro é do inferno O muro é do inferno O muro é do inferno Se você está em cima do muro Se está servindo É satanás Por isso que eles não falavam nada Você precisa decidir O que você quer na sua vida Ou você sai de cima do muro E pula para o céu Ou você fica aí Porque o muro já é do diabo A dúvida já pertence a ele Deus está neste lugar Quando esse Bartimeu Chega até Jesus Mandaram chamar o cego Dizendo Tem bom ânimo Levanta-te Ele te chama Aleluia Ele te chama Quem? Ele te chama Jesus te chama Jesus chama você Tem bom ânimo Ele te chama A Bíblia diz Olha isso E ele lançando o cito Em si da sua capa Tirou a sua capa Lançando ele De si a sua capa Levantou-se E foi coter com Jesus Jesus está dizendo Toda vez que nós estamos Vivendo à beira do caminho Mendigando A gente tem a nossa autoridade A nossa capa Nosso eu Nossa maneira de pensar Jesus disse Se você quiser vir após mim Renuncia a si mesmo Tira o seu eu Tira a sua capa Tira a sua autoridade Desce na minha presença Capa é símbolo De poder Por que que supermenta Em capa? Jesus diz Capa Fala a segunda capa Proteção Tira a sua proteção O seu coração duro Quebrante E venha Até ele Porque Jesus tem uma veste nova Para você Tira o seu conceito Tira o seu jeito de pensar Para de achar Que o seu jeito é certo Legue a si mesmo Arranque a capa E vai até Jesus Ele Ele Chora Abacai Ele lançando de si A sua capa Levantou E foi ter com Jesus E Jesus falando Disse Ei Que queres que eu te faça? Ah meu irmão Você diante de Jesus Cego Quebrado Financialmente Mendigando Não precisa perguntar Mas Jesus está dizendo Eu só respondo Para quem clama Eu só falo Para quem sabe O que quer Tem muita gente Que a multidão Anda perto de Jesus Mas não sabe o que quer Por isso que a mulher Do fluxo de sangue Saiu de casa E disse Eu sei o que eu quero Quando eu tocar em Jesus Eu vou ser curada E ele passa no meio Da multidão Toca em Jesus Aquela mulher E Jesus diz Alguém me tocou E disse Mas espera aí Jesus A multidão toda Te toca E Jesus diz A diferença É porque esse toque Saiu poder de mim A diferença É porque esse toque Sabe o que quer A diferença É porque esse clamor Ele sabe o que ele quer Da vida dele Ele sabe o que ele Vem fazer nesse culto Ele sabe o que ele quer Para casa Para a família Para o ministério Para os filhos Ele sabe para onde Que ele quer Ele não quer ficar Em cima do muro Ele quer entrar no céu Ele quer ser curado Ele quer ser liberto Ele quer a vitória O milagre O poder E a glória Você tem que saber O que você quer O cego olhou para ele E disse Mestre Presta atenção O cego olhou para ele E disse Mestre Quando você sai Da beira do caminho Você sabe que não está Indo até qualquer um Você está indo Ao mestre Ao professor Ao senhor dos senhores Ao teu Deus Que pode mudar a tua história Mestre Que eu tenha vista Que eu passe a ver E Jesus disse Vai A tua fé Te salvou E logo Viu E seguiu A Jesus Pelo Caminho Jesus está dizendo Ele não só curou Ele tirou Da mendigagem Tirou da beira Do caminho E ele diz Agora tem mais um No caminho Tem mais um servo Tem mais um discípulo Tem mais um Que sabe o que quer Você sabe o que você quer Fica de pé no seu lugar E diga Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero Jesus Eu quero o milagre dele Sobre a minha casa Eu quero o milagre dele Sobre o meu ministério Eu quero a onçama Eu quero sair do muro Se você quer sair do muro Se você quer Jesus Na sua vida Sai do seu lugar Primeiro Só quem quer aceitar Cristo E dizer Eu já tinha até Se aceitado Mas hoje Eu preciso aceitar de verdade Sai do seu lugar Só quem quer Jesus E vem aqui agora Para de olhar para o irmão Para a irmã É com você e Deus Eu quero Jesus Eu me converto hoje De verdade Eu confesso publicamente Para Vai logo Vai logo Não demora não Para ele É para a glória dele Isso Encosta bem aqui perto Põe a mão no seu coração Põe a mão no seu coração Põe a mão no seu coração E comece a falar para ele Jesus me perdoa Jesus me perdoa Eu quero entrar no caminho E nunca mais sair Eu quero entrar no caminho Tirar a capa E viver a tua vida E viver a tua glória E viver o poder Cheira, bate O degaço Vem adorar Feliz amor Jesus me perdoa Jesus me perdoa Jesus me perdoa Xa